Fala galera, tudo bem? Vamos falar hoje sobre as marcas da vida. Meu nome é Dailton Basco e esse aqui é o Daily Cast. Pra quem não conhece, pra quem tá chegando agora, esse é um conteúdo diário que a gente tem feito no intuito de mentorear e discipular as pessoas que nos seguem. O meu trabalho é focado em artistas, porque eu tenho 34 anos como artista, como músico, mas todas as pessoas são bem-vindas no nosso canal. Inclusive, eu já vou pedir pra você compartilhar o meu canal, não só do YouTube, não só do podcast, do Instagram, do IGTV, do Facebook, todos os canais. Divulgue para os seus amigos, porque aquilo que é bom pra gente, se é que isso é bom pra você, a gente deseja pras pessoas que a gente ama, não é? Se tá sendo legal pra você e a gente tá falando coisas aqui que você pode levar pra sua vida, pra sua carreira, pro seu ministério, por que não ajudar outras pessoas? Simplesmente com um clique, compartilhando com outras pessoas, né? Mas vamos falar do tema de hoje. Quem não tem marcas, né gente? Marcas são causadas por fatos que aconteceram na nossa vida. Acontece que algumas pessoas gostam de mostrar essas marcas, algumas pessoas têm orgulho. Eu assisto muito filme de vikings, né? E a gente vê que os guerreiros da Idade Média, esses caras de lá pra cá, né? Da parte dos vikings, dos reinados, da Europa e tudo mais, os caras tinham orgulho de mostrar as suas marcas. Tinha aqueles que usavam tapa-olho quando era ferido, por exemplo. Mas os vikings me chamam muito a atenção. Porque esses caras, eles parecem que as feridas mostram que o cara é guerreiro. E quanto mais ferida, quanto mais cicatriz, maior é a bravura desse guerreiro. Tem gente que se comporta dessa forma e faz questão de mostrar as suas marcas. Já tem pessoas que colocam, até são guerreiros, mas colocam uma armadura tampando aquelas marcas pra que as outras pessoas pensem que ele é um cara intocável, nunca foi ferido. Acontece que as pessoas inteligentes sabem que as derrotas fazem parte da nossa vitória. Por quê? Aonde a gente perdeu um dia, a gente provavelmente não vai perder de novo. Porque a gente já se ferramentou pra aquele tipo de situação. E aí a gente, quando vier, porque vem uma situação parecida, a gente sabe lidar com ela. A gente tem ferramentas. Quem não sabe se ferramentar pras marcas dessa vida, acontece uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco, que é justamente a questão da âncora. Tudo que acontece no presente te leva pro passado e aí você não sabe lidar com aquilo, porque na época não soube lidar e nem depois disso e acaba ferindo as pessoas, machucando e tudo mais. Mas deixa eu seguir meu roteiro aqui, senão eu vou falando e depois eu acabo me perdendo. Eu gosto muito de falar. Quem conhece as minhas lives sabe que elas têm começo, né? Mas vamos lá. Nós todos temos marcas causadas pela vida. E o que muda de uma pessoa pra outra é a forma com que lidamos com elas. Então, nós temos pessoas que lidam com as marcas como troféu, faz questão de mostrar, como eu falei, e tem pessoas que lidam com as marcas como se fossem fantasmas. Esse tipo de pessoa corre muito perigo e a gente tem que se resolver. E hoje é o dia, tá bom? A marca é o resultado de fatos que nos feriram e o resultado são âncoras. Vou explicar o que é âncora. Pensa numa âncora mesmo. Você tá num navio, você tá andando ali e o navio tá indo pra frente, você jogou a âncora, a âncora vai descendo, descendo, descendo. Quando ela pega lá no fundo, existe ainda uma margem, porque existe uma corrente frouxa e o navio continua andando pra frente. De repente, ele para, porque a corrente foi esticada. E essa âncora traz aquele cara de volta, porque a corrente é pesada. Se não tiver um vento, ele vai trazer aquele cara de novo pro mesmo lugar. Então, por isso a gente chama, na psicologia, de âncoras. Vou explicar isso aqui. Por exemplo, você tá conversando com alguém lá no teu grupo, na tua banda e de repente a pessoa vira pra você e põe a mão assim e dá um tempo. Porque você tá querendo falar e a pessoa tá afinando a guitarra e tá ali entretida com alguma coisa. Ou num outro papo importante com uma outra pessoa, você chega do nada querendo interromper. Isso não é legal, isso não é nem muito educado, mas tudo bem. Aí a pessoa fala, dá um tempo, dá um tempo. Esse dá um tempo, quando a pessoa fala pra você, sem que você perceba, no seu inconsciente ou subconsciente, você é levado pra uma situação lá do passado, onde alguém que você gostava muito, de repente te maltratou, fez alguma coisa semelhante com você e de repente disse, dá um tempo, dá um tempo. Sabe aquele chefe que disse pra você, dá um tempo, dá um tempo, e em cinco minutos depois vem uma ordem de demissão? Então, aquela marca ficou. E quando alguém hoje pede pra você dar um tempo, você já associa o pedido do silêncio com a demissão. E aí no teu inconsciente você já lida com aquela pessoa como? Como uma ameaça. Porque ali, sem você saber, na tua mente, aquela pessoa tá mostrando que ela mandou você calar a boca e logo, logo ela vai tirar você do grupo, da banda, coisa parecida. Neste momento, quando você não soube lidar com essa marca, você é impulsionado pelas suas emoções. E aí você acaba, às vezes, maltratando essa outra pessoa, porque você entende que se você não fizer nada, como você não fez no passado, aí você vai ser demitido, você vai ser tirado da banda, você vai ser tirado como uma pessoa chata e as pessoas não vão querer mais andar com você. Então você precisa mostrar poder pra que as outras pessoas te percebam e te aceitem. Isso é tudo uma grande ilusão, uma grande mentira. Isso é uma mentira que você mesmo, que a tua mente pregou pra você. Como lidar com isso? A gente precisa lidar com esses fatores. Nós vamos chegar lá daqui a pouquinho. Eu poderia enumerar aqui, gente, vários casos, inclusive que aconteceram comigo, de pessoas... Por exemplo, né? A gente fala muito de crença limitante. Uma avó minha disse pra mim que música não enche barriga. Lá na frente, lá na frente, eu era de uma grande gravadora e alguém disse pra mim que eu tenho medo, né? Medo por quê? Porque todo mundo fala que música não enche barriga. Pum! Ativou uma chave que foi aberta lá no passado, uma âncora que me trouxe de novo pra aquela situação e de repente eu trouxe aquela situação do passado, muito passado, pro presente, que no caso era quando eu tava na gravadora, 15 anos atrás, e de repente eu falo assim, música não enche barriga, isso aqui não é lugar pra mim. Em seguida vem um convite pra eu participar de uma banda, que é a banda Oficina G3, e eu acabo colocando na balança o certo com o duvidoso. Na verdade, o que é certo e o que é duvidoso? Mas eu fiz uma escolha. Eu entrei pra banda Oficina G3, parei de dar atenção pra minha carreira e acabei saindo, pedindo pra sair da MK, porque eles não estavam me dando atenção. Claro que não estavam me dando atenção. Eu não estava dando atenção pra gravadora. Eu estava dando atenção pro Oficina G3. E essa foi a escolha que eu fiz. Por isso que eu sempre falo que as nossas escolhas refletem naquilo que a gente colhe. Então não adianta a gente ficar empurrando a culpa pros outros. Se a gente, todo mundo, parar, voltar no episódio da escolha, você vai encontrar o motivo pelo qual muitas vezes você sofre, muitas vezes você se encontra sozinho, ou coisa parecida. As nossas escolhas representam renúncias, tanto para o bem quanto para o mal. Quando você escolhe uma coisa boa, você está renunciando a coisas ruins. E quando você escolhe uma coisa ruim, você está renunciando a coisas boas. E isso vai refletir hoje e no futuro também. Por isso que a gente tem que recalcular, reavaliar as nossas crenças, as nossas valores, e fazer daqui pra frente escolhas certas. Baseada, sim, na nossa história. Nós vamos falar disso. Nós não podemos desonrar a nossa história. Tá bom? Bom, e se esse fato, esse fato lá do passado, o fato que criou essa âncora, um fato que foi percebido de uma outra forma, que teve um significado pra você, e aí causou uma crença, um sentimento, que te leva toda vez que alguém fala alguma coisa semelhante, lá pro passado. E se esse fato não for resolvido, ele vai te ferir novamente, e novamente, e novamente. Como lidar com esses fatos? Primeira coisa, você tem que ter esses fatos, não como fantasmas que te assombram. Porque senão, todo carro vermelho que passa na rua vai te atropelar. Todo Uno, por exemplo, há uns anos atrás, eu estava com meu amigo em Rondônia, caminhando em sua Hilux, na estrada, e estávamos correndo, claro, estava de Hilux, aquela perua. E de repente, veio um Uno, ele entrou por baixo da gente, e a gente capotou, e foi um acidente terrível. Vocês sabem que eu operei meu braço e tudo. Se todo Uno, imagina se todo Uno que vier na direção, me causar um sentimento de medo. Toda vez que o Uno vier no outro lado da rua, eu vou virar o carro pra direita, e é perigoso, e eu sofrer um acidente ainda pior. Se eu não me resolvo com essa história, entendendo que não é todo motorista de Uno, que está bêbado, que está triste com a sua família inteira dentro do carro, e não tem o que fazer da vida, resolver o bebê, está voltando pra casa. Foi o fato que aconteceu. Nem todas as pessoas, Uno é apenas um carro, e bêbado é uma pessoa, uma pessoa que estava alcoolizada, ela estava alcoolizada, não quer dizer que ela é alcoolizada todo dia. Naquele dia aconteceu daquela forma. Um dia eu tive que mentalmente voltar naquele episódio e me resolver comigo mesmo. Entender, por exemplo, eu caí num sentimento depois de culpa, eu achei que eu estava, de repente, tirando a atenção do meu amigo, porque eu estava falando muito, e ele também, a gente estava distraído, e de repente o Uno veio e ele não viu. Essa fase faz parte, a gente acaba se culpando, depois a gente acaba culpando o próximo, sempre depois de um desastre, de alguma perda, a gente acaba passando por algumas fases, fases do luto, né? O luto nem sempre é por uma pessoa que você perdeu, mas por uma situação que aconteceu e você perdeu. Por exemplo, eu perdi a saúde, graças a Deus eu perei, recuperei e tudo mais. Mas a gente precisa de três coisas pra gente aprender a lidar com as marcas. A primeira delas é honrar. Honrar a história. Segunda é perdoar. E a terceira é agradecer. Todas as marcas que nós temos, elas nos fizeram as pessoas que nós somos hoje. Se você tem marcas positivas, é porque... Se você tem características, aliás, positivas hoje, que podem funcionar positivamente pro seu trabalho, pro seu ministério, pra sua vida, pros seus relacionamentos, é porque durante toda a tua vida você teve marcas e essas marcas formaram e forjaram o seu caráter. Você precisa entender quais as marcas que formaram, quais características positivas e quais foram as características negativas e ressignificá-las, porque essas características negativas não vão te ajudar nesse momento. As marcas foram feitas e as marcas não vão mudar. Você só precisa encontrar o lado bom de cada uma dessas marcas, pra que elas se tornem realmente troféu e não fantasma. Então honrar é agradecer, é honrar a Deus. Eu sou muito feliz por ter passado por essa história. Eu sou muito feliz por ter ficado sem grana. Eu sou muito feliz por ter sido tirado da banda, no meu caso, algumas vezes, Katz Barnea. Eu ser tirado do Katz Barnea algumas vezes me fez com que eu lutasse pra ter o meu próprio trabalho. Por quê? Na época eu não sabia se eu poderia confiar e depositar toda a minha força, toda a minha energia numa banda que de repente não ia me querer ali na frente. Então eu fui me fortalecendo de um outro lado e hoje eu tenho um trabalho solo, uma carreira solo. Então eu tenho que ser grato ao Katz Barnea. Se eu encontrar cada um deles hoje, eu tenho que dar um abraço e não um soco. Eu tenho que abraçar, eu tenho que beijar cada um desses caras, porque eles fizeram parte da minha formação. assim como as pessoas que passaram pela sua vida, se você acha que elas te feriram, tudo bem, podem ter te ferido, mas se você entender de um outro ponto de vista, de repente até do ponto de vista dessa pessoa, você vai entendê-la e você vai até ser grato pela situação. Segundo ponto é perdoar. Perdoar não é simplesmente perdoar a outra pessoa, como eu acabei de falar. Se colocando no lugar dela, você ganha força pra perdoá-la, porque talvez você entenda a situação do ponto de vista da pessoa. Mas e você? Chegou a hora de parar de se culpar pelas coisas ruins que você acolheu. E essa questão, olha só que loucura, que a gente acaba transferindo a culpa, por exemplo, nunca a culpa foi minha, mas a mulher que tu me deste, mas foi o homem que deu, a serpente, serpente que ofereceu. Aí o homem não foi forte pra falar não, quando eu conversei com ele, estou falando de Adão e Eva. Então essa coisa de transferência de culpa, às vezes a gente transfere a culpa pra gente mesmo. É, mas eu hoje jamais faria isso, a culpa foi minha lá no passado. Aí você começa a se punir por uma escolha que você fez no passado. Você já pensou? Viver em função da culpa vai fazer com que você tenha comportamentos depressivos, vai fazer com que você se limite nas suas escolhas e na sua própria capacitação. E eu sei que Deus tem muito mais pra você. Ele te capacita e você precisa se apropriar de tudo que Deus te deu, dos dons que ele te deu, porque ele te preparou pra ter o melhor e pra desfrutar do melhor e também pra ser muito mais relevante do que você tem sido. Eu acredito nessa questão de muito mais relevante porque eu acho que todos de alguma forma somos relevantes. As pessoas estão sedentas por coisas boas e quando elas olham pra você que está me assistindo elas vão procurar as características boas. As pessoas mais fracas vão procurar todas as características e acabam te imitando para o bem e para o mal. Esse é o grande perigo porque a gente tem que se sondar todo dia e perceber se a gente está sendo relevante positivamente pras pessoas. Mas, enfim, nós somos todos relevantes. Então, você precisa se apegar nisso, ok? Nós temos o privilégio de ter uma história em comum. Todos nós. Se você parar pra olhar pra tua história pro teu passado seja ele longo ou curto você vai perceber que tem coisas de que se orgulhar. Por quê? Você é doutor em você mesmo. Olha só, quando eu paro pra falar de mim ninguém sabe mais de mim do que eu. Então, se eu parar pra falar cada fato da minha vida que aconteceu e as lições que eu tirei todo mundo vai ficar de boca aberta. E você também a mesma coisa. Você só precisa equilibrar as emoções pra você poder olhar pra tua história com um olhar mais crítico com um olhar mais analítico e aprender com isso e ensinar outras pessoas também. Perceba que a nossa história tem muito mais pra nos ensinar as nossas marcas tem muito mais a ensinar para os outros e para nós mesmos do que motivo pra gente se condenar se frustrar e tudo mais. Então, eu termino esse vídeo hoje aqui pedindo pra você encontre sempre o lado bom da vida. Olha só, minha filha assiste uma novela que chama Apoliana e eu confesso pra vocês que eu assisti alguns capítulos com ela até porque minha esposa viaja bastante aí eu fico com ela aqui e tal e a Apoliana tem um jogo que é o jogo do contente. Tudo que acontece ela tenta tirar lições positivas. Gente, será que uma criança vai ter que ensinar o jogo do contente pra você? Será que você não tem maturidade suficiente pra aprender boas lições com histórias ruins e transformar essas histórias ruins em histórias boas? Histórias que te formaram como quem você é hoje? Não é? Então, pare pra pensar. Pega uma folha de papel coloca nessa folha de papel todos os fatos tristes que já aconteceram na tua vida e comece a entender esses fatos de um ponto de vista positivo. O que essas histórias ruins fizeram positivamente com você hoje? O que você tem colhido de bom? as coisas ruins você cuida depois. Estou querendo falar das coisas boas. Estou querendo desenvolver uma alegria, a gratidão, a honra na tua cabeça pra com você mesmo, pra com a sua história. Então, preste atenção em cada coisa dessa que eu estou falando. Faz uma lista dos fatos, analisa o ponto positivo. Se você não encontrar um ponto positivo lá na história, ah, não consigo tirar nada de bom, tá aí hoje. Qual é o link que esse fato do passado tem com você hoje, com a sua personalidade, com os teus dons? Teve uma história ruim que se tornou uma coisa boa? Um dia eu estava num ensaio com o Katz Barnett e todos começaram a me criticar, exceto o Jadão e o Brother Simeon, tá? Os caras me incentivavam, falavam pra estudar mais porque os caras estavam igual urubu querendo me destruir, me tirar da banda e tudo mais, tá? E eu não estou culpando os outros. Uma banda famosa precisa ir pra frente e não pode ter músicos ruins, medíocres, tá? E eu era naquela época. Tenho que confessar isso pra vocês. Então, eu achava que eu era a última Coca-Cola do deserto, na verdade, eu tinha sido trazido ali de uma banda pra outra e depois 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 pra outra e não precisava mais estudar e de repente esses caras começaram a me humilhar e me maltratar na frente de todo mundo, todo mundo assim, na frente da banda. Eu pedi pra sair da banda, mas aquilo me deu um despertado que eu precisava provar pra mim mesmo que eu não era ruim daquele jeito, que eu tinha sim swing, ok? Swing, brother. E aí, eu fui estudar que nem um maluco. Eu falei assim, eu coloquei uma meta na minha vida. Em um ano, eu vou ser convidado pra voltar pra essa banda e não deu outra. Em um ano, eu tava ali tocando no meio-dia no culto do Copan, fui convidado pra voltar pra banda, voltei pra banda e aí deu tudo certo. Ou seja, um fato ruim, um fato triste que aconteceu fez com que eu melhorasse e hoje, eu sou um dos guitarristas mais conhecidos. Talvez, por causa daquele fato. aquele simples fato pode ter mudado tudo na minha vida, bem como fatos ruins podem ter mudado tudo na tua vida e você não está percebendo isso, ok? Olha só, gente, eu preciso parar por aqui quase 20 minutos, eu por mim falo 40, mas a gente tem esse compromisso de trazer um conteúdo um pouco mais curto pra vocês durante a semana e uma vez por semana a gente faz uma live ou um conteúdo um pouco mais denso. eu agradeço muito pela tua atenção e eu quero que você saiba que eu estou aqui pra te servir. Nós temos aí o portal Arte Impulso que está de vento em popo, a gente está lançando esse portal e você vai poder participar com lições de auto-coaching, de music business, de ministério, de louvor, de adoração, de liderança com conteúdos semanais e os módulos são divididos por mês, cada mês um módulo num conteúdo de um ano, 12 meses. Então, o investimento é baixíssimo, baixíssimo, vale super a pena e as pessoas que estão caminhando com a gente estão super felizes e eu sou grato a Deus por isso e tenho me empenhado demais pra fazer o melhor. Então, se você tiver a curiosidade de conhecer o portal Arte Impulso, me chame no WhatsApp 11 95727 3228. Te vejo no Daily Cast de amanhã. Um beijo, tchau, tchau.